Oi pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é de uma receitinha super fácil, prático de fazer desse pudim que vocês estão vendo, gente, um pudim de coco, um pudim que não é enjoativo e é super saboroso, ok? Bom, são poucos os ingredientes que iremos usar e o interessante é que não vai ao forno nem ao banho-maria e nem leva ovos nessa receita, ok? Bom, gente, o que nós iremos precisar é de uma xícara e meia de leite integral, caso sua forma seja pequena, se for grande pode ser duas xícaras de leite integral, ok? Uma caixinha de leite condensado, um vidrinho, gente, de leite de coco e um pacotinho de 100 gramas de coco ralado, que iremos usar metade, tá? Na nossa receitinha e a outra metade para finalizar o nosso pudim de coco. Iremos usar também uma caixinha de creme de leite, dois pacotinhos de gelatina sem sabor, ok? Somente isso, gente, vamos levar ao liquidificador, mas antes, pegue esses pacotinhos de gelatina sem sabor, coloque em um recipiente e acrescente, gente, 7 colheres de sopa para cada pacotinho, ou seja, pode ser 15 colheres de sopa de água. Em seguida, levar ao microondas e então aqueceremos por 20 segundos e iremos acrescentar a nossa misturinha do liquidificador, ok? Vamos colocar para bater durante dois minutinhos para que dissolva bem. Você vai então pegar a sua forma de pudim, você vai untá-la com manteiga ou com um fiozinho de óleo, como você preferir. Eu gosto com manteiga, então em seguida, após untar, nós vamos pegar o coco ralado e vamos colocar a metade do pacotinho lá na nossa misturinha do nosso pudim, só que nós não iremos bater, gente. É interessante que você pegue uma colher e mexa dentro do liquidificador para que quando você comer o pudim, você possa sentir esses flocos de coco ralado, ok? Não bata no liquidificador, senão dissolve esse coco. Então é importante somente mexer, misturar, tá bom? E já estará pronta a nossa misturinha. Em seguida, iremos então pegar uma forma, né, do pudim que nós untamos, seja lá com manteiga ou com fiozinho de óleo e você vai despejar então toda a nossa misturinha. Minha forma é pequena, mas coube direitinho, gente. Em seguida, vamos colocar um plástico filme sobre a forma e vamos levar à geladeira por duas horas até que fique durinho, pronto para servir o nosso pudim, ok? Bom, após duas horas, nós iremos então retirar, né, da geladeira, iremos também retirar esse plástico filme da forma e com a ajuda de uma faquinha, nós iremos fazer isso assim, gente, olha, nós iremos tentar descolar as pontinhas do nosso pudim da forma para facilitar quando a gente for desenformar o nosso pudim, ok? Vamos fazer isso em volta e também no meio, gente, tá? Após fazer isso, então, pegar uma travessa, um prato da sua preferência, né, iremos virar essa forma sobre a travessa e vai ficar muito fácil, gente, sai facilmente, rapidinho, sem problema nenhum e olha só como fica lindo, tá vendo? Não ficou nem um pedacinho na forma, realmente solta todo o nosso pudim e ele tá inteirinho e lindo. Agora a gente vai, então, gente, ao acabamento. O acabamento que eu digo é a cobertura da sua preferência, pode ser de chocolate ou pode ser de leite condensado, que é o que eu vou usar nesse pudim. Gente, não se preocupe, não vai ficar enjoativo, não vai ficar muito doce, não vai mesmo, pode confiar. Após você colocar o leite condensado, a quantidade que você desejar, nós iremos pegar aquela metadinha, gente, do coco ralado que nós reservamos para o final, iremos, então, despejar sobre o nosso pudim, ok? Pode caprichar, despejar com gosto, ok, gente? E olha como tá ficando lindo, não só lindo, gente, mas é muito bom mesmo, muito gostoso. E agora está prontinho, gente, o nosso pudim de coco. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa receitinha tão simples, prática e tão rápida de fazer e maravilhosa. Eu estou apaixonada por essa sobremesa e eu tenho certeza que você vai gostar. Pode fazer para a pessoa que você gosta, eu tenho certeza que vai dizer para você que estava muito bom, muito gostoso mesmo. Bom, gente, se você gostou do nosso vídeo, da nossa receitinha de hoje, não se esquece de deixar o seu like carinhoso, tá? Para estar ajudando na divulgação. E você que não é inscrito do canal, corre para cá, se inscreve no canal, vou estar esperando vocês com todo carinho do mundo, tá bom? Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, 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 tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho